Ok, vamos fazer aquele bus, improviso, aqui, aqui... 3, 4... 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... 5, 6, 7, 8, 9, 10... 5, 6, 7, 9... 5, 7, 9, 10... 5, 7, 10... 5, 8, 10... 5, 8, 10... Amém. 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 Amém.